Pessoal, boa tarde! Gente, hoje eu vou estar mostrando pra vocês a toranja, que é um cruzamento do pomelo, que é da família dos citros, com uma laranja qualquer, né? O cavalo do enxerto, como se diz, não importa tanto. É uma fruta híbrida, um híbrido, né? E eu vou estar abrindo pra mostrar pra vocês como é por dentro agora. Então aqui, pessoal, ó, eu tirei a casca dela, tem muita casca, nossa, muita casca mesmo. É, ela é assim, essa aqui deve pesar mais de meio quilo, gente, ela tá bem grande. Eu comprei por curiosidade, pra experimentar, não sei nem como a forma certa de consumir isso, mas vamos ver. Ó, por dentro, essa aqui veio assim, toda vermelha, ó. Hum, vou ver o gosto agora. Ah, não é um gosto muito bom, não. É um gosto de laranja, meio amargo, não tem semente, por ser um híbrido. E eu vou ver, eu vou pesquisar na internet a forma certa de usar isso, se é como suco. Porque eu percebi que ela tá meio amarga, eu não sei se é essa ou se são todas assim. Mas tá aí, ó, pra quem não conhece, a toranja. Não tem sementes. E as poucas sementes, ó, que tentam sair, sai assim, não sai fecundas por ser um híbrido. Então, tá aí a toranja. É, pessoal, eu procurei ali rapidinho. O jeito de se consumir ela é assim mesmo, cortando em quatro, uma vez que ela não dá pra experimentar. Pra sair o caldo com uma laranja. Não é uma fruta ruim, né, mas eu prefiro a laranja comum, que é mais barata e é mais gostosa. Então, fica aí pra vocês, ó, a toranja. Ó, 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 ó ó, ó, ó ó, ó ó, ó 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